Dijavan é um dos maiores artistas da história da música popular brasileira. Cantor, compositor, arranjador, produtor musical, empresário e violonista, ele influencia uma geração de artistas e passeia por diversos estilos musicais com maestria, tendo em seu trabalho influências do jazz, do blues, do samba e da música flamenca. Explorador do som e das palavras, das imagens inusitadas, da variedade rítmica, das brincadeiras com os andamentos, melodias fora dos padrões e riqueza harmônica, Dijavan é um artista único. Do swing ao blues, ele trafega pelas baladas e por sua personalíssima forma de fazer samba, mantendo sempre sua característica mão direita ao violão, inspirado na vida cotidiana para enriquecer suas letras. Alagoano, de família bastante humilde, acompanhava desde menino sua mãe nas idas à beira do rio, onde ela lavava roupa enquanto puxava um canto bonito, em que distribuía as vozes com suas colegas lavadeiras. Sem saber, Dijavan tinha ali suas primeiras lições de música. Você não sabe o que é farinha boa, farinha é a que a mãe me manda lá de Alagoas. Você não sabe o que é farinha boa, farinha é a que a mãe me manda lá de Alagoas. Com a mãe, escutava os cantores do rádio como Orlando Silva, Angela Maria, Dalva de Oliveira, Jackson do Pandeiro, Luiz Gonzaga e também prestava muita atenção naquela música que ouvia nas ruas e feiras de Maceió. Dijavan aprendeu violão sozinho e quase seguiu carreira como jogador de futebol, antes de se decidir pela música. Foi quando ele ia à casa de um amigo de escola, cujo pai possuía um poderoso equipamento de som e uma coleção imensa de discos. Lá, ele pôde conhecer de Bach e Beethoven aos gênios inventivos do jazz, como Miles Davis e John Coltrane. E também o canto negro de Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan e Billie Holiday. Além de descobrir toda a tradição musical brasileira. Começava ali a trajetória de um dos maiores cantores e compositores do mundo, reconhecido nacional e internacionalmente. Aos 18 anos, Dijavan passou a animar bailes da sua cidade. Não demorou para ele sentir necessidade de compor as suas próprias músicas. Aos 23 anos, Maceió já era pequena demais para o seu sonho de ser cantor. E o alagoano se mudou para o Rio de Janeiro para tentar a sorte no mercado musical. Depois de um início difícil, Dijavan teve o talento percebido e se tornou crooner nas boates famosas. A partir daí, passou a cantar nas trilhas sonoras de novelas. Até que em 1975, a sua interpretação da canção Alegre Menina, de Dori Caymmi e Jorge Amado, se tornou um grande sucesso da novela Gabriela, da Rede Globo. Fazendo com que a voz de Dijavan se tornasse conhecida antes mesmo da sua imagem. Em três anos, entre 72 e 75, nas horas vagas do microfone, Dijavan compôs mais de 60 músicas de variados gêneros. Com uma delas, o samba Fato Consumado, ele ficou em segundo lugar no Festival Abertura, realizado pela TV Globo em 75. Com essa conquista, Dijavan se tornou ainda mais reconhecido em todo o Brasil e lançou seu primeiro disco, A Voz, o Violão e a Música de Dijavan, de 1976. Desde então, ele se tornou um dos artistas brasileiros mais importantes de todos os tempos. Lançando um hit atrás do outro, com a sua inventividade e originalidade. Entre os seus inúmeros grandes sucessos estão as canções Flor de Lis, Cerrado, Álibi, Lilás, Meu Bem Querer, Samurai, Luz, Seduzir, Faltando um Pedaço, Oceano, Sina, Pétala, Açaí, Esquinas, Asa, Topázio, Cigano, Linha do Equador, Boa Noite, Si, Outono, Nenhum Dia Eu Te Devoro, Um Amor Puro, Acelerô, Azul, Milagreiro, Vesúvio e Solitude, entre tantas outras. Música Dijavan teve suas músicas interpretadas por quase todas as grandes vozes da MPB, tendo se apresentado pelo mundo inteiro. Em 82, a música Flor de Lis se tornou o primeiro sucesso de Dijavan no mercado americano, dando início a uma trajetória que o fez um dos compositores brasileiros mais gravados do mundo, ao lado de nomes como Tom Jobim e Ivan Lins. Vencedor de três Grammy Latinos, nas suas viagens musicais pelo mundo, Dijavan teve dois encontros fundamentais, uma espécie de reencontro com as suas próprias origens. O primeiro foi com a Espanha, as influências árabes, ciganas, da música flamenca e da grande arquitetura de Gaudí. Depois, com a África, mais especialmente durante uma turnê em Angola, onde ao conhecer o ritmo local, ele parece ter descoberto uma forma musical ancestral. Não por acaso, em homenagem a esse encontro, ele batizou a sua produtora, selo e gravadora, criados em 2004, de Luanda Records, nome da capital de Angola, Luanda. Tchau, tchau.